650 quilos de bolo, 50 metros de comprimento e muitas mãos trabalhando para fazer esse recheio de morango com doce de leite. E tudo isso para comemorar os 72 anos de cascavel. Para o bolo foram utilizados 160 quilos de farinha, 139 quilos de açúcar, 2.500 ovos e 100 quilos de recheio. Uma receita que aumenta a quantidade a cada ano. Essa é a vigésima vez que é preparado pelo Rotary Clube Cascavel Leste, com produtos doados por comerciantes da cidade. Dois meses de ano a gente já começa a pensar como que vai ser, qual vai ser o recheio, quem que vai ser os parceiros, que sempre nós somos os parceiros que sempre nos ajudam, né? Então há dois meses a gente já começa, é igual o aniversário de casa mesmo, né? A gente começa todo um preparo, uns meses antes, para chegar e estar tudo gostoso, tudo maravilhoso, igual a estar agora. A princípio, o bolo seria servido ao ar livre, mas devido a forte chuva que caiu, o evento precisou ser transferido para o ginásio esportivo Ciro Nardi. Centenas de pessoas compareceram ao festejo. Para o secretário de cultura do município, essa é uma comemoração que valoriza o cidadão. Parabenizar a força e a vontade de trabalho que a nossa população tem, né? Cascavel é hoje a segunda melhor cidade do Brasil, é graças à população que nós temos. Nossa cidade, eu tenho dito, ela tem um DNA diferente. Nós crescemos na pandemia, foi a cidade que mais cresceu no último censo, nós estamos nesse momento com mais de um milhão e meio de obras em construção, não só da prefeitura, da cidade, é uma cidade diferenciada que vai avançar ainda muito mais. É hora de servir o bolo. Muitas mãos se estenderam para pegar um pedaço, que era bem generoso. Esse bolo aqui é para fechar com chave de ouro. Hoje nós já tivemos no almoço, os pioneiros, né? Com a minha mãe, com a família Valenga. E agora fechando com chave de ouro, comendo um bolo maravilhoso. E para conferir se estava mesmo uma delícia, a repórter não pôde deixar de experimentar um pedaço.